Estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Estou tendo um pouco de problema com a internet, mas vamos ver se a gente consegue conversar ao vivo. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos no Evangelho segundo João, capítulo 11. Estamos vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, para a gente poder viver ou repartir Jesus. E o estudo é chamado Voar, Ver, Ouvir, Amar, Repartir. É o discipulado. Os primeiros discipulados de Jesus foram discipulados pela presença, pela voz, pelo amor e pela vida de Jesus Cristo. Discipulado sem Jesus não é discipulado. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Precisamos da presença de Cristo em nós para a gente poder viver a vida dele. Como o apóstolo Paulo disse, não sou mais eu quem vive, mas que Cristo é Cristo que vive em mim. Estamos em João, capítulo 11. E vamos ver aqui nesse capítulo um assunto que é um assunto universal. É um assunto sobre a morte e como a gente vive com essa realidade chamada a morte. A morte nos cerca por todos os lados e eventualmente a gente enfrenta essa coisa chamada morte. É como um fato que é impossível ignorar a morte. Não gostamos de falar da morte, não gostamos de pensar na morte, mas é um assunto que temos que enfrentar. Se lembra que Jesus falou em alguns capítulos antes do capítulo 11, que ele tinha o poder de entregar sua vida e depois tirar a sua vida de volta, quer dizer, vencer a morte. Ele deixou muito claro que ele ia morrer, mas ia voltar, ressuscitar-se dentre os mortos. Então, essa declaração de Jesus é uma das declarações mais fortes e difíceis que Jesus falou. Então, vamos ler o início de capítulo 11. Entra na história, sinta, experimente no seu coração o drama que está acontecendo, a tristeza, as reações dos discípulos de Marta e Maria e veja Jesus agindo, porque ele está falando desse assunto tão importante que é a vida eterna e também a morte. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxergara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de uma morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, Lázaro disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos, aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Aqui Jesus enfrenta a questão desse limite que a gente tem, aguardando a gente, chamado a morte. A gente vive, a gente existe, a gente pensa, a gente sente emoções, a gente toma decisões, a gente vive aqui no mundo. E esse fato singular é uma experiência que limita o ser humano na sua expectativa de quanto tempo ela tem e quanto importância ela tem. Porque a morte é um fato universal entre seres humanos, desde fomos expulsos do Jardim de Éden. Não é bom a gente falar que é natural, anormal a morte, mas a existência da morte é um fato que a gente não pode ignorar. Então, quando Jesus falou que ele poderia entregar sua vida e morrer, mas depois tirar sua vida da morte, ele fala uma coisa que jamais tinha sido expressado e realizado. Então, Jesus está dizendo que ele é aquele que tem autoridade sobre a morte. Ele recebeu essa autoridade porque ele é um com seu pai. E ele vai ilustrar isso através da morte de Lázaro. Ele vai nos ensinar que a morte é um fato, a morte é real, a morte vai fazer parte da nossa experiência humana. E a gente vai chegar nesse ponto e depois a gente vai ter que ter, a gente vai ter que usar fé, ter fé que Jesus é maior da morte. Então, ele vai ilustrar isso para os seus discípulos. Fica muito evidente que ele está preparando os seus discípulos para a morte deles. Porque ele sabe que ele vai embora e vai deixar eles aqui no mundo para fazer as obras que Deus preparou para cada um deles, mas também eles vão ter que passar pela morte. É um fato. É assim para nós hoje. Eu sei, se Jesus não voltar antes para buscar a sua igreja, eu sei que eu vou passar pela porta marcada morte. Eu sei que os meus filhos também vão chegar até um ponto, um dia, e vão morrer. Eu entendo isso. Eu aceito que morte continua sendo uma parte da minha experiência nesse mundo que jaz no maligno. Mas pela fé, eu vou passar pela morte biologicamente. Mas acredito, por causa daquilo que Jesus fez aqui, que a gente encontra aqui nesse capítulo, e tudo que ele falou, que na realidade, crendo nele, eu não vou experimentar a morte, que é aquela palavra definitiva, porque quem crê em mim, ele vai dizer, nunca morrerá. Biologicamente, sim. Biologicamente, sim. Mas espiritualmente, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu acho interessante a gente ver, enxergar aqui, Jesus criando para nós uma metáfora real, uma situação real, uma coisa que aconteceu na vida de três pessoas, que ele declara, o trecho declara que Jesus amou Lázaro, amou suas irmãs, mas ainda assim, ele permite essa família experimentar essa dor da morte. Mas ele também chega para que a glória de Deus possa ser revelada. Ninguém, na realidade, gostaria de morrer. Não é normal um desejo de morrer, mas o cristão deveria ter um preparo que diz, um dia, se Cristo não voltar antes, morrerei. E eu quero morrer na presença de Cristo, com fé em Cristo, porque eu sei que ele tem autoridade sobre a morte. Interessante que o Tomé diz, vamos também para morrermos com ele. Está vendo como ele acha que a palavra final está com a morte? Eu não sei se Tomé tinha uma ideia que ele morrer com Jesus e ir para a presença de Deus. Ele não explica. Mas, de uma certa forma, ele está entregando todos os discípulos para esse fim, chamado a morte, porque ele não percebe que ele está na presença da ressurreição, que é Jesus Cristo. Jesus é a ressurreição. Não é a ressurreição dele, a nossa ressurreição. Jesus é a vida. Jesus é tudo. Jesus é a ressurreição. Então, você já tem, vivendo em você, a ressurreição. Você vai morrer, se Jesus não voltar antes, eu vou morrer. Mas a ressurreição já vive em mim, porque ele é a vida. E nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Medite nessas coisas. Vale a pena a gente olhar profundamente aqui nesse capítulo durante esses dias. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em Jesus Cristo.